Um dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre fases escutadas Ele dizia assim pra sua amada Numa canção que, 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 que Que dizia assim Você Que nunca go, nunca go, nunca go Nunca go, nunca go, nunca gostou de mim Que só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou fora E eu que te vou, que te vou, que te vou Que te futuramente Te meteste no cu, no cu, cu, no cu, cu No concurso de freiras Te tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu, pu Uma pu pura donzela E um dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre fases escutadas Ele dizia assim pra sua amada Numa canção que, 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 que Que dizia assim Você que nunca go, nunca go, nunca go, nunca go, nunca gostou de mim Que só me mijou, me mijou, me mijou E eu que te vou, que te vou, que te vou Que te futuramente Te meteste no cu, no cu, cu, no cu, cu No concurso de freiras Tu tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu, uma pu, uma pu Uma pu pura donzela